Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 720. Backside Drop de suíte na rampa. Eu estou falando deste local que eu já apresentei em outros episódios. Mas hoje eu consegui dropar do alto, do COPE, do plano horizontal, de suíte, fazendo a curva backside, no meio da rua. Deu trabalho, mas foi possível. A parte mais difícil não é o drop propriamente dito, porque a rampa não é muito inclinada. O problema é que ela é muito comprida, então você pega bastante velocidade. E, ao atingir o asfalto, o tranco é muito forte, é muito violento. Embora você não possa perceber isso nas imagens. Mas existe uma canaleta para escoamento da água da chuva. E isso implica numa protuberância, num rebaixamento ali que dificulta muito. Esse é o grande desafio. Então, há que se ter muita força na perna que vai na frente. Como eu sou regular, então, é a perna direita. Um pouco de treino e deu para fazer isso daí. Eu tenho feito muitas coisas de suíte para fortalecer esta perna direita. E está funcionando, está dando certo. Falta apenas mais um detalhe nessa rampa a ser feito de suíte. Mas falarei sobre isso quando as imagens tiverem sido obtidas. Porque eu ainda não fiz aquilo que eu estou intentando, aquilo que eu desejo fazer. Em breve, vocês saberão. Isso é claro se eu tiver tido êxito nesta nova empreitada. O fato é que, em cada episódio, nós apresentamos sempre uma nova conquista. O fato é que, em cada episódio, nós apresentamos sempre uma conquista. O fato é que, em cada episódio, nós apresentamos sempre uma conquista. O fato é que, em cada episódio, nós apresentamos sempre uma conquista. o fato é que, em cada episódio, nós apresentamos sempre uma conquista. Até mais, minha gente. Tchau.